Oi, minhas divas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Amores, estou aqui mais uma vez, né? Porque o último vídeo deu sorte pro Brasil, né, gente? E ele ganhou mais uma vez, né, galera? Então eu vim trazer outra proposta de make, como eu prometi a vocês, né? Tá aqui, ó. Amei essa make, gente. Foi eu que criei dessa vez. Eu não me inspirei em nenhuma make. Nossa, olha o batom aqui, gente. Meu Deus do céu. Deu-me da Federae. Ai, Jesus. Tá difícil hoje. Então, gente, eu vim trazer essa proposta pra vocês de make. Eu espero muito que vocês gostem. E se o Brasil ganhar esse jogo mais uma vez, eu vim trazer mais outra make pra vocês, tá bom, amor? Porque eu tô amando fazer essas makes diferentonas aqui no canal. Então, se vocês estão gostando, galera, já deixa aquele like aí pra mim, tá bom? Isso me ajuda bastante na divulgação do meu canal. E também, menina, se inscreva nesse botão vermelho que tá aqui embaixo, tá bom, gente? Não paga nada de graça, ok? Então clica aí, tá, galera? Pra gente chegar nos 400 inscritos, galera. É isso aí, gente. Estamos quase lá. Então é isso, amores. Sem enrolação e bora pro vídeo. Bom, meninas, eu já corrigi minhas sobrancelhas e já também, né, com o quartetinho da Rumi Rose. E anulei a cor da minha pálpebra com o potencializador de sombras da Cigana. Então, vamos começar a make, né? Eu não sei o que eu vou fazer ainda, gente. Hoje eu vou inventar eu mesma, né? Mas vamos ver se vai dar certo. Bom, minhas lindas, eu vou pegar agora essa palhetinha aqui, ó, da B-Bold, da Rumi Rose. Eu vou usar essa cor aqui, ó, esse verde um pouquinho mais escuro, ó. Vou pegar esse pincelzinho aqui, que ele serve pra fazer, assim, uma maquiagem um pouco mais concentrada. Eu vou pegar ele aqui, ó. E eu vou depositar ele aqui na minha pálpebra. Ó, ele fica bem forte, ó. Deposita primeiro, depois você vem esfumando, tá? Deixa bem marcado, que esse verde vai ser o fundo da maquiagem, ok? E depois, com o pincelzinho um pouquinho mais fofinho, você vem esfumando. Bem devagarzinho, com muita paciência. Você vem esfumando. Primeiro você desgasta um pouco a cor, depois você leva ela um pouquinho pra fora. Pronto, meninas. Depois de você ter esfumado, né? É, ficou mais pra um azul do que pra um verde, né? Mas tudo bem. Aí você vai pegar o azul um pouquinho mais escuro, ó. Da palheta. Tipo um azul bique, ó. Essa cor aqui. Com outro pincel já, né? Você pega um tanto, ó. Aí por dentro do verde você vem dando batidinhas. Pra poder dar um degradê depois, né? Aí você vem batendo assim, ó. Deposita primeiro. Antes de você esfumar. Bom, meninas, já está dando um formato, né? Pra make, ó. Agora eu venho com essa outra palhetinha da Bifantasy, da Ruby Rose também. Eu vou pegar agora, meninas, este beijinho aqui, ó. Que é um bem nudizinho. Pra eu poder passar aqui, rente a sobrancelha, ó. Só pra tampar um pouco essa sombra que subiu muito aqui, ó. Pra não ficar aquela coisa, né? Meio estranha. Aí você vai dando uma esfumadinha assim, ó. Mas é coisa básica, viu? É pouquíssima coisa que você vai passar, tá bom? Bom, meninas, pro azul ficar um pouquinho mais escuro. Parece que ele deu uma sumidinha. Eu vou pegar o roxo. Esse daqui bem roxo, ó. E eu vou bater aqui por cima, ó. Que aí o azul automaticamente vai misturar com o roxo que vai ficar azul. Vocês entenderam, né, gente? Então, você vai dando batidinhas, ó. E o azul vai ficando um pouco mais escuro. Porque a gente quer uma maquiagem hoje mais ousada, né? Mais ousadex. Então, vamos lá, gente. Bom, meninas, pra usar um pouquinho mais, né? Porque eu tô achando que tá muito básica ainda. Eu vou fazer uma pálpebra luz aqui. Eu vou pegar a minha palhetinha de corretivo. Vou pegar esse tom aqui, ó. Um pouquinho mais clarinho, né? Da nossa palheta. Essa palhetinha, gente, é da Ruby Rose, tá? Foi o que sobrou dela. Então, vamos lá. Vou passar aí pra vocês. Você vai fazer o corte bem no meio aqui, ó. Aí, você vai arrastando pra baixo. Ó, tá vendo? Aí embaixo, você vai deixar menor. Bom, meninas, o corte ficou mais ou menos assim, ó. Vai ficar tipo um V no final, tá? E eu vou usar agora essa palhetinha da Belly Angel aqui, né? Eu vou usar esse chamarelão aqui. Gente, não repara, minha unha tá horrorosa, tá? Não dá um close nela, não. Eu vou pegar esse pincelzinho língua de gato aqui. E eu vou, né? Depositando ali. No outro vídeo que eu fiz, gente, da maquiagem também do Brasil, não deu certo porque eu usei aquela sombra pastosa. Então, não deu muito certo porque minha pele é oleosa. Bom, meninas, e não aderiu muito bem, né, na minha pele. Chegou no final da make, né, do vídeo. Não tinha mais amarelo na minha maquiagem. Então, ó, tá vendo? Quando você põe o... Como que fala o corretivo? E depois você põe a sombra por cima, fica bem mais pigmentado. Pra dar a transição agora, amores, né, que é entre o amarelo e o azul. Eu vou entrar um pouquinho com o azul, ó. Vou pegar esse pincelzinho e vou entrando aqui assim, ó. Até fazer um Vzinho. Que é mais ou menos isso, essa pálpebra luz, ó. Tá vendo? Ela vai bem de leve com o pincel. Volta pro outro lado, ó. Vai meio que entrando, ó. Tá vendo? Olha o efeito que dá, gente. Que legal, ó. Bom, meninas, e ficou assim, ó. O efeito dos olhos. Agora, pra não ficar, assim, muito seco, eu vou usar este pigmento aqui da Fenza. Eu vou fazer, sabe aqueles glitters que saiu agora? Tipo um delineador, assim. Eu vou fazer um risquinho bem fininho aqui, ó. Que ele é meio prata. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês verem, ok? Bom, meninas, já fiz o delineado. Olha que chique, gente. Que tá ficando essa maquiagem. Nunca mais vou copiar a maquiagem de ninguém, gente. Eu vou fazer eu mesma, que eu acho que fica melhor do que eu me inspirar nas pessoas. É, eu usei este delineador aqui da Tango, ó. Que ele é o líquido, não é o gel, tá, gente? Que esse aqui eu acho que ia ficar bem melhor com essa maquiagem. Que ele dá um brilho, assim, um negócio mais diferente. Então, eu vou preparar meus cílios agora pra receber os cílios postiço. Eu vou usar o Curvex agora. Vou deixar ele bem curvadinho. E já vou lascar a máscara de cílios nele, gente. Eu vou usar... Essa daqui, ó. Da Luizance. Que é o Poder Alongador. Então, eu vou usar... Bom, meninas de cílios postiço. Eu vou usar esse daqui bem bafônico, né? Que vocês já estão acostumados. Que, gente, eu tô fazendo milagre com ele pra mim não jogar esses cílios postiço. Porque eu amo ele, gente. Então, vamos lá. Vamos colar ele aqui. E... Bom, meninas. Olha só como já deu outra cara pra make, né? Agora, eu venho, gente, fazer um pequeno detalhe aqui. Só pra vocês verem. Pra eu me fazer com vocês. Que é a iluminação no cantinho interno. Eu vou passar essa cor aqui, que é um verde um pouquinho mais claro. Vou só dar um pontinho de luz aqui, ó. Depois, a gente vai dar continuidade, né? Pra essa cor. Eu venho dando um pontinho de luz aqui. Só pra não perder o costume. E é isso aí, gente. Vamos prosseguir a make, né? Ok. Então, vamos lá, gente. Vamos terminar os olhos. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Bom, com essa palhetinha aqui, né, gente? Que eu já estava usando ela. Eu vou... Tentar abrir primeiro. Só um minutinho, gente. Eu vou abrir ela e já volto. Pronto, meninas. Já abri ela, né? Deu um pouquinho de trabalho. Mas tá valendo. Agora, eu vou usar esse verde aqui. Com esse pincelzinho. Gente, esse pincelzinho aqui, ele é feito, né? Propriamente pra você fazer essa parte aqui. Então, compre um desse que ele facilita bastante, tá? E não vai ficar aquele negócio daqui parecendo molheira, tá? Ele fica do tamanho certinho. Mas vamos lá. Eu peguei ele aqui e eu vou esfumando aqui, ó. A parte de baixo. Ó. Bom, meninas. Feito isso, ó. Já deu uma... Né? O meu olhar ficou mais aberto. Agora, eu venho com esse lápis aqui, ó. Da Belly Angel. Gente, eu encontrei esse lápis aqui lá no Xing Ling. E ele é a mesma coisa daquele lápis branco da NYX, gente. Ele é muito branco. Vocês vão amar. Quer ver? Ele fica muito branco, gente. Vocês não têm noção. Então... Gente, ficou bem Barbie, né? Esse lápis. Parecendo que é a Barbie humana com esses olhos desse tamanho. Eu volto com o rímel agora e eu vou passar o rímel nos cílios inferiores. Bom, meninas. E ficou assim, ó. Meus olhos já estão prontos, finalizados. Olha o que vocês estão achando, gente. Olha, eu vou te falar. Deu 10 a 0 da make anterior pra cá, viu? Evoluir alguma coisa. Bom, gente. Agora eu vou usar essas pedrinhas aqui, ó. Que elas são próprias, assim, pra colar nas unhas, né? Eu tenho aqui faz algum tempo. E tem algumas pedrinhas, assim, ó. Azul, verde. E eu vou colar, tipo, os estraisinhos, assim, na minha... Têmporas. Acho que chama têmporas aqui, né? Eu não sei como é que chama. Mas é meu negócio assim. E eu vou colar aqui, né, pra vocês. Vou usar colinha de cílios, tá? Vou usar um palitinho de unha também. Aqui, ó. Pra eu colar esses estrais. E eu vou deixar rodando aqui pra vocês, tá bom, gente? Então vamos lá. Bom, meninas. Ficou assim, olha só. Tá parecendo o make do Brasil misturado com festa junina, né, gente? Ficou, né? Um pouquinho. Mas olha só que lindo que ficou, gente. E agora de batom, gente. Hoje eu não vou escandalizar no batom. Hoje eu vou usar um batom bem nude. Vou usar esse daqui da Max Love. Que é a cor... Deixa eu ver. Ai, gente. Não tem a cor aqui pra mim falar pra vocês. Mas ele é bem nude, ó. E eu vou passar ele aqui. Bom, meninas. E ficou assim essa make de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Que vocês... Opa! Batou no dente não, linda. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Não esqueçam de deixar o seu like. De se inscrever no canal. E também de comentar aqui embaixo, né? O que vocês estão achando. E, gente, mais uma vez. Se o Brasil ganhar esse jogo. Eu venho trazendo outra proposta... Proposta de make pra vocês. Tá bom, galera? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!